Boa tarde, vou-vos ensinar como é que se pinta um muro de uma cor qualquer, por acaso aqui é a cor branca. Temos uma lata de tinta, mostra, cameraman, não, mostra o interior da tinta, o interior da lata. Vá-se a ver o interior da lata? Temos aqui uma lata de tinta de 20 litros, custa 20 euros, das mais baratas, não qualquer hipermercado, 20 euros. Deve-se dar 3 de mãos, a primeira de mão é mais aquosa, pode-se pôr 5% de água. Esta já é a segunda de mão, já foi dada uma primeira de mão. Depois de secar a primeira de mão, dá-se a segunda de mão. E depois de secar a segunda de mão, dá-se a terceira de mão, normalmente a terceira no dia a seguir. E então, a técnica é... Vem cá, cameraman, vem cá, camera woman, aponta para o balde. Temos aqui a tinta, não deve ir a pingar, deve-se escorrer bem para não ir a pingar, parem bem, para não pingar. Eu já pus demasiado nesta trincha. Trincha. E depois... Tentamos... Devia ter um tabuleiro, mas não tenho, mas também não é completamente necessário. Senão isto demora muito tempo e depois encostamos. E depois para cima e para baixo. Devagarinho, para cima e para baixo. Esta já é a segunda de mão. Para cima e para baixo. Para cima e para baixo. E normalmente faz-se por painéis. Por exemplo, aqui faz-se este painel. Depois faz-se aquele painel ali à direita. Faço por troços. Ou seja, particionar as áreas de forma a ser mais fácil de trabalhar. Não se faz aleatoriamente. Primeiro dei a segunda neste painel. E agora já estava a dar a segunda de mão neste painel aqui. Mais uma vez. Cameraman a filmar. Filmar aqui. Isto é tinta de água. Significa que tinta de água sai com água. Após a pintura, o rolo, assim como todo o material, deve ser lavado com água só. As mãos, os braços, pode ser tudo lavado com água. Deve-se usar boné para proteger o cabelo e a vista da tinta. Devem usar boné para proteger dos pingos de tinta. Senão é mais difícil sair no banho. E devem usar botas, calças de gangue. E deviam usar camisola de manga comprida para proteger os braços da tinta. Para não ficarem como eu. Então, mais uma de mão. Assim. Pronto. Isto é tinta de água, não é tinta de esmalte. E agora vai mais uma. Isto são bocados que eu retirei que estavam velhos. Porque a tinta anterior já estava podre. A tinta anterior, quando se dá a pintura, quando se dá a pintura por cima de tinta velha, a tinta velha deve ser arrancada. Não foi o que eu fiz por questões de tempo. Que só vim aqui ao fim de semana. Mas, quando a tinta está velha, a tinta anterior, a tinta deve ser arrancada. Se, por acaso, a tinta anterior estiver boa, ou nem sequer tiver tinta e o reboco estiver em bom estado, basta dar, então, normalmente, a pintura. Sempre, a três mãos, se for tinta de água, para que fique um trabalho com qualidade. Agora, como deve ser, é assim. Deve-se pôr assim, mas não ir até o fundo. Só um descer um bocadinho. Agora, roda, para que a tinta, a zona que esteja com tinta, fique em cima, para não ringar. Ah, último detalhe. Como podem ver, deve-se proteger a superfície no chão. Eu coloquei plásticos no pavimento, como podem ver, com pequenos pesos, neste caso, uns pequenos azulejos, para proteger o chão de tinta dos pingos. Assim, quando os plásticos forem retirados, em princípio, o pavimento estará em bom estado, à exceção deste bocadinho aqui, que não havia mais plástico. Mas, como isto também, o pavimento é cimento, os pingos também saem com alguma facilidade do pavimento. E agora, vamos então aos detalhes. Mais uma coisa que eu não referi, a lata de tinta deve estar sempre em cima do plástico, como é óbvio. Ou seja, tem que estar sempre plástico à volta. Nunca se pode pôr a lata de tinta fora de um sítio onde não haja plástico. Neste pequenos detalhes, como podem ver, nos cantos, eu não o farei, mas deverão fazer, para maior proteção, existe, eu não o farei aqui, mas deverão o farei, existe fita para pintor, que é uma fita que não adere, que não agarra muito bem nos elementos, para não estragar a tinta dos elementos, e que sai muito facilmente, mas adere o suficiente para aguentar e proteger os elementos. Ou seja, deverá ser colocada aqui, fita de pintor, que é barato e se vende em alguma, em qualquer loja de bricolagem. Todavia, os cantos, deverão ser pintados com uma trincha, chama-se uma trincha, não é um pincel, é uma trincha. E é colocada aqui, e então, com a esquerda que dá mais jeito, deverá ser pintado aqui os cantos com cuidado com uma trincha. Como podem ver, os cantinhos, deverão ser pintados com uma trincha. Vamos ver o pincel, vamos ver o pincel, vamos ver o pincel, vamos ver o pincel, vamos ver o pincel. Os cantos, aquele não fui eu, já lá estava, os cantos deverão ser pintados com uma trincha, para não, ali o portão, devia estar protegido com uma fita própria para pintor, aqui reparem, Isto só se faz nos cantos, obviamente, porque nas grandes áreas utiliza-se o rolo porque é mais eficaz, mais rápido. E agora, depois de pintar a parede toda, está toda pintada, deve-se limpar muito bem, lavar muito bem o rolo e a trincha, ou seja, os materiais utilizados na pintura. Como estamos perante tinta de água, tudo deve ser lavado com água e deve ser lavado logo, porque senão seca e é mais difícil a sua remoção. Então, vou-vos mostrar, deve ser tudo lavado com água. Por exemplo, um lavatório comum, aqui temos. E então, como podem ver, isto sai tudo muito facilmente com água. No rolo, podem ver, passa a passar. Como podem ver, a tinta sai toda. Outra forma, também pode ser possível, é colocar perto de uma cadeira, uma saída de jogo, ligar uma mangueira e apontar diretamente a água, sobre pressão, para os equipamentos. Podem ver. Se tivéssemos perante tinta de esmalte, isto é tinta de água, sai com água. Se fosse tinta de esmalte, tinta de esmalte ou verniz, só saem, só devem ser removidos com diluente. Mas como estamos perante tinta de água, sai com água. Aqui está impecável, pronta para outra. O rolo é que é mais certo. E é isto, temos de ficar aqui um bocadinho, até que o rolo fique razoavelmente limpo. Muito obrigado.